Hoje pela manhã eu estive visitando alguns agricultores, alguns amigos, especialmente ali na comunidade do bairro de Altaima. Visitei ali o meu amigo José Maria, inclusive meu primo abraço para você, para toda a minha família ali no meu bairro, querido, amado bairro de Altaima, que sempre acompanha também o portal aí, o nosso canal de TV via web. Os agricultores de Antônio Martins, assim como José Maria, todo mundo está animado, né, o pessoal hoje estava, em vez de estar apurando o carnaval, ó, enxadinha na mão, para colher o legume, né. Gente, bom dia, o caba está animado, hein, o povo está animado, vamos esperar um bom inverno, aí ó, isso aí, se Deus quiser vai, vai chover mais. A plantinha aqui é arroz, né, aí tem um feijãozinho também, foi né, aí o que ele faz, coloca o venenozinho, olha aí, o arrozinho aqui já está todo crescendo, meu amigo, olha, a alegria do agricultor é chuva, já todo cresceu, ó, isso aqui com a benção de Deus, vindo chuva, meu amigo, isso aqui me desperdora para outra, no modo de falar, cresce rápido, aí aqui é o agricultor, meu amigo, meu primo, Lia e Jorge aqui, seu filho, ó, estão aí já na enxada, limpando, para que se Deus quiser, em nome de Jesus, tenha uma boa colheita, Deus quiser, mostrar aqui o arrozinho aqui na frente, ter cuidado para não pisar na planta, ali na frente tem mais dois ali trabalhando, olha, mas por que que essa folha, ela está, ela está, o verão, o verão, o milho, põe a lagarta, porque isso aí, a lagarta que comeu, a lagarta, né, e aí, atrasa muito, tudo é ruído, olha, a lagarta, olha, só o rapaz, agora com chuva, se Deus quiser, com a cachorra, dá certo, aí você põe, nesse caso aí você põe um venenozinho, olha, é, né, e vai vir, se Deus quiser, está animado esse ano, está ali, esse ano a previsão, segundo a imparna, é que a chuva é acima da média, primeiramente Deus, é, ontem pela manhã, deu uma chuvinha, ontem à noite, na noite anterior, deu chuvas de, que variaram de 55 milímetros até 90 milímetros, que tinha em Antônio Martins, então, o agricultor está do lado, pois o agricultor ali, olha, e o cachorro, olha, só pastorando, e apa meus amigos, tá animado, né, se Deus quiser, aí é o que, feijão, milho, aí também, ffi arroz, e aí você planta milho feijão e arroz aí quando aí onde é a fábrica e aí você plantou até ali perto daquelas trevas lá não foi essa parte todinha aqui aí gente todos um forte abraço aí um bom dia coisa boa é mostrar o sertão assim ó na boa a gente vê o pessoal alegre e o que nos alegra é a chuva mesmo nossa esperança está em deus